E aí galera tudo certo, queria falar aqui sobre o meu canal no youtube, bateu 100 mil inscritos e aqui agradecer a vocês, eu bati essa nota aqui e ter realizado o meu sonho, muito obrigado mesmo porém tem uma coisa aqui que eu to mal triste quando eu bati 100 mil inscritos, esse aqui ia chegar o e-mail para eu pegar a placa do youtube, mas eu chego esperei em uma ou duas semanas, eu mandei um ensaio para o suporte do youtube, entrei em contato com eles eles analisaram o meu canal, aí mandaram isso ai que ia aparecer na tela para vocês aí me disseram que depois de dois meses eu tenho que mandar mais uma, não, enviar mensagem para eles para eles fazerem mais uma análise, aí que que eu vou fazer, vou criar um canal de gameplay vai estar na descrição do vídeo ai, primeiro o link é só acessarem, se inscreve eu vou tentar trazer Free Fire, Fortnite, Rocket League, mas esse canal aqui eu vou postar aqui compilado de GTS dos youtubers, dos gringos também, e vai indo, não vou mudar o foco não ou eu trocar o conteúdo desse canal que esta sempre inscrito do Master, apagar os vídeos ou deixar né, ou só dar continuidade e lançar vídeos de Gameplay, mas o que vocês acham? comenta ai, ele esta focando no canal porque eu to super triste mano, ainda mais não ganho na placa o que eu to porque, olha o sonho né, vado quem pode ser inscrito, mas, como que dê tudo certo esperar dois meses ai, não sei, vamos ver né, é só isso que eu queria falar galera, obrigado ai quem assistiu meus vídeos obrigado ao mesmo que deixe o like e se inscreve, vamos no rumo um milhão né, se Deus quiser não chega lá é nóis galera, falou tchau